Quem traz a arca do Senhor É seu tempo de louvor É seu lugar de adoração É sua habitação Pois onde Deus está Há sinais de maravilhas Fogo santo sem parar Quem suas vestes já lavou Pra Deus já levantou Maldade e gratidão A oferta que subiu O fogo que desceu É sinal que Deus habita em meio aos louvores Está aqui O Todo-Poderoso Rei dos Reis A sandália dos meus pés eu já tirei A fogo, a glória, a arca do Senhor Eu canto e danço Porque eu sei que Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui, glória a Deus Ele está aqui É seu tempo de louvor É seu tempo de louvor É lugar de adoração É a sua habitação Pois onde Deus está Há sinais de maravilhas Fogo santo sem parar Quem suas vestes já lavou Quem suas vestes já lavou Quem a Deus já levantou O altar de gratidão A oferta que subiu O fogo que desceu É sinal que Deus habita em meio aos louvores Ele está aqui Ele está aqui O Todo-Poderoso Rei dos Reis A sandália dos meus pés eu já tirei A fogo, a glória, a arca do Senhor Eu canto e danço Porque eu sei que Ele está aqui O Todo-Poderoso Rei dos Reis A sandália dos meus pés eu já tirei A fogo, a glória, a arca do Senhor Eu canto e danço Porque eu sei que Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui, declare Ele está aqui O Senhor está aqui neste lugar Ele está aqui Glória a Deus, aleluia Tu és maravilhoso Senhor O fogo, a glória Está aqui A cura, a provisão Está aqui O Rei dos Reis Está aqui Eu canto e danço Eu canto e danço Porque eu sei que Ele está aqui O Todo-Poderoso Rei dos Reis A sandália dos meus pés eu já tirei A fogo, a glória, a arca do Senhor Eu canto e danço Porque eu sei que Ele está aqui O Todo-Poderoso Rei dos Reis A sandália dos meus pés eu já tirei A fogo, a glória, a arca do Senhor Eu canto e danço Porque eu sei que Ele está aqui Está aqui Está aqui Está aqui O Senhor está aqui neste lugar Ele vai te surpreender, meu irmão Aleluia Traga a arca Traga a arca da adoração Glória a Deus 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 Vamos lá.